A bovinocultura leiteira aqui na nossa região é uma das principais fontes de renda dentre as famílias. Sou bovinocultora de leite, há 15 anos eu desenvolvo essa atividade. Em alguns momentos a gente enfrenta alguma dificuldade no manejo dos animais, com a dificuldade de informações. Então foi aí que surgiu a ideia da gente ter uma assistência da Adeus e reformaram o centro de referência e equiparam com os equipamentos. Que através deles a gente vai nos ajudar muito na reprodução e ter uma reprodução melhor, uma melhor produção de leite, um melhor acompanhamento. Tivemos cursos no decorrer desse tempo, a gente teve curso para melhoramento de produção de leite, melhoramento de rebanho. E com esperança da gente conseguir mais cursos, mais capacitações para que cada vez mais a gente possa melhorar a nossa vida e também a vida de nossos filhos que acompanham a gente nesse trabalho. Tivemos cursos no decorrer desse tempo.